Olá meus queridos amigos e amigas tudo bem com vocês? No assunto de hoje eu vou estar falando sobre se o mundo jaz no maligno, porque que os crentes amam tanto esse mundo, fazem questão de viver aqui. Eles não fazem o mínimo esforço para ir logo abraçar o seu papai do céu, o seu Jesus salvador, que cura todas as feridas, que enxuga todas as lágrimas. Não, ninguém acredita nisso. Na realidade todos são ateus, mas muito precisam fingir acreditar nesse Deus para ganhar alguma afirmação, ou para ser aceito em algum movimento ou grupo, ou para tirar dinheiro dos trouxas. Essa é a grande realidade em que vivemos. Ninguém acredita em Deus nenhum. Do crente ao ateu, ninguém acredita em Deus. Deixando melhor explicado, ninguém acredita em deuses nenhum. São todos mentirosos, hipócritas. Assim como diz a letra do reggae do Edson Gomes, Alma. Eu separei ela aqui, eu não vou cantar, simplesmente eu vou ler a letra dessa música. Eles dizem que quando a gente morre vai para o céu. Vai, vem para perto do Senhor. Fazendo as orações, consegue o céu. A alma vai para junto do Senhor. São mentirosos, hipócritas. São mentirosos, hipócritas. Dizem que os mortos falam com os vivos, que vem para dizer como estão. Mesmo eles dizendo, ninguém quer ir. Mesmo sabendo, ninguém quer ir. Para o céu, para o céu, para o céu. Para o céu ninguém quer ir. Para o céu, para o céu, para o céu. Fique atento, meu amigo. Fique para as coisas que eles dizem. Fique atento e olho vivo. Eu sinto e também fico. São mentirosos, hipócritas. São mentirosos, hipócritas. Dizem que os mortos falam com os vivos, que vem para dizer como estão. Mesmo eles dizendo, ninguém quer ir. Mesmo sabendo, ninguém quer ir. Para o céu, para o céu, para o céu. Gente, é isso mesmo. Eles falam que vai para o céu, que o céu é lugar de cura, que no céu não vai haver doença, não vai haver velhice, não vai haver sofrimento, não vai haver tristeza. Pois o tal Jesus, o Deus, o Espírito Santo, vai enxugar das pessoas todas as lágrimas, vai tirar todas as aflições. Contradição. Pois, segundo a mitologia, tem o outro lado. Para aquelas pessoas que não aceitarem esse Deus tirano, então serão condenadas ao inferno. Como que alguém pode estar feliz no céu, sabendo que o seu esposo, sua esposa, seu filhinho querido, sua filha, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo, está queimando no inferno eternamente? Em contradição. Em contradição deslavada. Não tem lógica. Pois é, fique calmo. Não sofra antes da hora, pois essa hora nunca vai chegar. Nem o céu para você e nem o inferno para aquela pessoa que você tanto ama, ou que você tanto deseja, pois tem muito ódio e quer que ela vá queimar no fogo eterno. Desista dessa vingança ordinária, pois você nunca vai alcançar isso, tá bom? E também descanse, descanse os seus pensamentos, a sua mente, pois nem eu, você ou os seus entes queridos vão sofrer em lugar algum. E nem você vai para céu nenhum. Essa realidade morreu e acabou. Mas os mentirosos hipócritas, os mentirosos dominadores, donos das religiões, senhores, senhores das igrejas, gurus, eles querem que vocês tenham medo de um lugar imaginário. Por isso que você precisa barganhar o céu. Convém a ele que você barganhe o céu através da ameaça do inferno. Porque é desse jeito. O céu é barganha. O inferno é ameaça. Por isso, fique atento e olhe o vivo como diz a música do Edson Gomes. Acorda para a realidade. Olha, você vê alguém fazendo alguma coisa para ir para o céu? Você vê alguém se jogando no chão? Igual aquele adolescente que se prepara, que vai para um show, para assistir o show do seu ídolo. E quando chega lá tem um ataque, desmaia. Não, você vê alguém se preparando para ir para o céu? Você já viu alguém? Ah, eu quero sair logo dessa vida, quero me encontrar logo com meu Deus. Ninguém. Pelo contrário, se apegam a cada dia mais as coisas daqui da terra. E estão certos. Aproveitem a vida, acordem para a realidade. Aproveitem essa vida que é única. Você só tem ela para viver. Se você perder, perdeu. Não vai haver nada além. Preste atenção. O inferno é uma ameaça para que você não seja feliz. Para que você não viva a sua única vida aqui na terra. Para que você fique preso. Fazendo a vontade dos líderes religiosos. Enriquecendo eles a cada dia mais. Eu vou ler aqui umas passagens que fala que esse mundo é do maligno. Você já ouviu falar disso, não já? Claro, é uma palavrinha clichê. Não tem um crente que não arrote essas palavras. O mundo jaz do maligno. O seu pastor lá no culto está alertando vocês. Isso é o mundo jaz do maligno. Mas ele adora esse mundo jaz do maligno, não é mesmo? Pois todo dia ele está lá tirando dinheiro dos trouxas para engordar as suas contas bancárias, para crescer os seus patrimônios terrestres, a sua riqueza aqui na terra. Pois é, crentes hipócritas e fundamentalista, mentiroso, enganador. Você já leu Mateus 6, 19? Não juntei riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajunte riquezas no céu, onde as traça e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombá-la e roubá-la. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estarão o coração de vocês. Viu aí o que é que diz, querido crente? Viu aí o que é que está dizendo? Mateus 6, 19? Para vocês não juntarem tesouro no céu. Então, por que vocês juntam tantas riquezas aqui na terra? Me responda. Pastores a cada dia a mais comprando imóveis, não só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, em toda a Europa, em toda a parte onde eles podem levar esse lixo chamado religião evangélica. E assim eles vão enriquecendo, comprando fazendas, jatinhos, iates. Eles curtem a vida. As mulheres dos pastores luxam, e as pastoras também, missionárias, que são esposa de pastores. Cada dia a mais luxando, bolsas caras, vestidos de marca, sapato do bom e do melhor, maquiagem, e sem falar nos procedimentos estéticos, que não só elas, como também as crentes em geral, estão passando por esse tipo de procedimentos cirúrgicos, para afinar a cintura, emagrecerem, fazem, tiram o pé de galinha, botam botox na cara, faz o bocão, modifica o rosto, fazem todo tipo de procedimento estético, para parecer a cada dia mais sensuais, ficarem mais bonitas, mais bem tratadas, para agradarem aqui na terra aos homens, e ao ego delas próprias, porque de crente não tem nada. Porque na Bíblia ensina como é que a mulher deve ser. Nem com trança deveria andar. Imagina do jeito que vocês extravagam mesmo. Vocês são extremamente vaidosa. O batom vermelho cor de sangue. As unhas de gavião desse tamanho. Eu não sei nem como é que toma banho e lava os tabacos. Deve estar com os tabacos tudo feridos, menino. Com aquelas unhas de gavião. Mas é a vaidade extrema. Olha aí, pastora Nadir. Olha aí, mandou a mensagem. Para essas crentes, irmãozinha aí das igrejas, irmã Nadir. Pois elas estão exagerando. É desse jeito, menino. Eu vejo um monte de crente. Ainda não chegou nem nos 30 anos. Já estão fazendo procedimento estético. Que diz que estão ficando velhas. Querem ficar mais jovens. É o exagero total. A vaidade extrema. Não tem nada a ver com Bíblia nenhuma. Andam com Bíblia rosa debaixo do braço. Porque é um adorno, né? Para deixá-las mais bonitas. Adoro rosa. Quer dizer que ela é mulher feminina. A Bíblia da mulher da capa rosa. Aí sim, menina. Os cabelos, né? Nos trinque. Não passa uma semana sem fazer progressiva. Sem tingir os cabelos. Sem alisar. E lá se vai. As unhas de gel. Hum, menina vaidosa. Como se cuida essa irmã, hein? Tá certa. Tem que se cuidar mesmo, minha filha. Se cuida. Se cuida mesmo. Porque você tá na terra. Essa é a única vida que você tem. Estude. Trabalhe. Ganhe dinheiro. E gaste à vontade. Agora joga fora no lixo. Essa hipocrisia. Que vocês se acham melhores do que as outras mulheres. De outras religiões. De outras religiões. Ou ateias. Que se cuidam. Que não tão nem aí para a religiosidade. E não tão nem aí para o teu Deus. Ou Deus algum. E vocês criticam elas. E dizem que elas são. A Jezabel. A prostituta do apocalipse. Não é assim que vocês tratam as outras mulheres? E vocês são o que, queridinhas? Hum? Se esse Deus realmente existisse. Que bom para vocês que ele não existe. Porque coitadinha de todas vocês. Das mais jovens às mais velhas. Vocês seriam realmente consideradas por esse Deus. A prostituta do apocalipse. A Jezabel. Sim. Vocês seriam comparadas a ela. Porque diferente de vocês não são. Só tem pose. Só tem hipocrisia. Ó. Chega que está toda enxada. Com o nariz empinado. Se achando que é santa. Quando santidade é só uma ilusão, querida. Não adianta vocês se esforçar. Vocês nunca vão conseguir ser uma santa. Pois santa não existe. Vocês são mulheres da terra. E esse é o único mundo. Vocês simplesmente estão na bolha da hipocrisia. Aí eu pergunto. E cadê, querida? Por que não foi logo para o céu do anjinho? O céu desse Senhor Todo-Poderoso. A princesa do Senhor. A princesa de Deus. O príncipe do Deus Altíssimo. Cadê, príncipe? Cadê, princesa? Hum? Ha, 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 ha. Vocês gostam do mundo, né, querido? Comer o melhor que a terra dá. É isso que vocês estão fazendo. Vocês, ó, adoram sexo. Uhum. Ficam aí fingindo, né, dentro da igreja. Mas vocês adoram. Depois, no final das contas, a mulher que tem aquele marido, pastor, machão, ela vai encontrar ele no motel com outro macho. Não é isso? Aquela mulher que é toda feminina da Bíblia Rosa, uma hora o marido pega ela com outra mulher no motel. Não é desse jeito que tem acontecido? Ó. Mais do que gotinhas da chuva. É o que está acontecendo dentro das igrejas. Esse tipo de escândalos. Pois é. A safadeza está aí em vocês. Vocês engolem um mosquito e arrotam um camelo. É desse jeito. Vocês estão com um tronco de árvore centenária dentro dos olhos e quer tirar um ciscozinho dos olhos dos outros. É desse jeito que vocês são. Mentirosos. Hipócritas. Vocês não acreditam em Deus nenhum. Vocês não acreditam em céu nenhum. Vocês não acreditam em inferno nenhum. E tá certo? Não acredite mesmo. Só joga a hipocrisia fora. E essa ilusão que vocês andam pregando aí nos quatro cantos. Enchendo o saco das pessoas. Com as suas conversinhas fiadas, crentes. É a realidade. Vocês falam que o mundo jaz no maligno. Mas vocês amam tanto esse mundo? Vocês se apegam tanto a eles? Vocês não fazem o mínimo de esforço para se encontrar logo com esse teu Deus. Porque você sabe que se você fizer isso, só vai vir o breu. Você vai voltar a ser o que você era antes de nascer. Nada. Você se lembra como era antes de você nascer? Antes de você parar no ventre da sua mãe? Você se lembra quando você era um espermatozóide? Não, né? Se lembra quando você era um embrião também? Se formando? Não, né? Pois é. Assim será quando você deixar essa terra. Morreu. Acabou. E vocês sabem muito bem disso. Por isso que vocês querem a terra, querida. Comprando as melhores bolsas, os melhores vestidos. É maquiagem dentro da igreja. É um desfile de moda, que é o que mais tem acontecido. O que a gente vê aí dentro das igrejas, nos domingos, na Santa Ceia e nos outros cultos nojentos que vocês fazem, é só desfile de moda. Cada uma com um vestido diferente. Olha para outra que repete a roupa. Eu sei como é. Tem muitas pessoas que nem querem visitar essas igrejas de vocês, porque elas nem roupa direito têm para se vestir. E sabem que é a disputa de moda que acontece dentro das igrejas. Pois é. É assim que vocês vivem. Uma fica mirando a outra. Ah, fulana está repetindo roupa. Eu sei o que é isso, viu? Eu vi muito isso. Eu ficava só observando. Só observando. Porque vocês, querida, adoram o que é da terra. Vocês sabem que comida boa é aqui. Vocês sabem que é aqui na terra que tem a comida que vocês gostam. O sexo que vocês gostam. As viagens. Os carros de luxo. As mansões. Os viates. O avião. Muito milhões nas contas de vocês. Vocês almejam a cada dia a mais por uma melhora de vida. Ainda aqueles que não são os senhores da igreja. E sim os lesados. Não é dessa forma? Aí você fala. Muito cheio de maligno. Eu vou morar com Deus. Esse mundo não presta. E vocês não fazem nada para melhorar o mundo. Só ficam enchendo o mundo de filhos. Trazendo um monte de miseráveis para essa terra. Ainda fica poluindo a cabeça dessas crianças de religiosidade. Transformando eles em racista, machista, homofóbico. E fundamentalistas. Iguais a vocês. Vocês destrói os seres humanos que vocês colocam nesse mundo. É desse jeito. E pelo mundo vocês não fazem nada. Só destrói. Porque vocês ficam nessa ilusão de um mundo no céu. Então que se dane essa terra aqui. Nós vamos ter um céu. Não é isso? Mas cadê que ninguém vai parar esse céu? Ainda bem que o céu não existe. Porque se existisse um céu e vocês fossem para lá. O céu ia virar um puxadinho do inferno. Com certeza até o próprio dono da casa ia querer se mudar. Ia fazer um casamento lá com Satanás. Se esse existisse também. E ele ia deixar o céu lá para vocês. Porque vocês não valem nada. Quem é que quer conviver com gente desse jeito? Se nem nós estamos aguentando vocês com a chatice, a hipocrisia, as maldades que vocês têm praticado aqui na terra. São muitas maldades. E não é de hoje. Imagina se existisse um Deus que fosse do bem. Se ele ia aturar vocês. Pode ter certeza. No dia que o crente tocasse o pé no céu. Deus saia pela porta do fundo. E ia dizer assim. Satanás me dá rego. Quero morar aqui contigo. E iam se casar os dois e viver infelizes para sempre lá no inferno. Porque o céu não ia prestar não querido. Por isso que eu digo. Se o céu existisse, crente não passaria nem pela calçada. Ainda bem que não existe. E também ainda bem que não existe o inferno. Porque se não, ai, ai de vocês. Ai, ai de vocês se existisse o inferno. É por isso mesmo que muitos sabem que não existe. E fazem o que querem. Vive aí, ó. Vamos tirar dinheiro desses trouxas. Vamos falar para eles que nós acreditamos nesse Deus. Nesse céu. E que o inferno existe. Tá calo medo nesse povo idiota. Nesse lesado. Porque eles são muito covardes, medrosos. Eles não estudam. Eles não pesquisam. Nem a Bíblia. Eles leem. Bota até debaixo do braço. Mas não leem a Bíblia. Eles não entendem nada. Então, vamos dominar eles com aquilo que nós falamos. E aquilo que nós falamos, eles vão repetir, repetir, repetir. E ficar ali, ó. Grudado naquilo. Não olha para o lado. Não olha para o outro. E fica nessa aí, acreditando no engano. É desse jeito. Vamos para João. 17, 16. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Tá vendo? Não são do mundo. Ai vocês usam isso. E dizem, nós não somos desse mundo. O que eu já vi, crente falando. Nós não somos desse mundo. Sabe? Ouve, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Aqui era direcionado para aquelas pessoas daquela época que estava esperando Jesus voltar. E ele não voltou. Aproveita. E vai lá comprar o livro do Jason Ferrer do Canal Além da Fé. O livro é Por que que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. E você vai entender que caiu no conto do vigário. Essa historinha de Jesus voltando era para dois mil anos atrás. E se trata de uma mitologia. De fato, não existiu. E os religiosos, interesseiros, perversos, charlatões da fé. Eles vendem essa volta imaginária de Jesus. Eles contam uma mitologia, fazendo vocês acreditarem que é uma realidade. Vocês precisam entender que existe uma grande diferença entre mitologia e a realidade. Por isso que vocês ainda estão, dois mil anos depois, esperando Jesus voltar. E essas coisas daqui da Bíblia, era direcionada para aquele povo de dois mil anos atrás. E não hoje, para nós. Vivendo em plena era da tecnologia, o avanço da ciência. Século XXI, querido. Acorda para a realidade. Estoura essa bolha aí da ilusão. Vem para o mundo real. Vamos ler agora, ó. Romanos 12, 2. Não vivem como vivem as pessoas desse mundo. Mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Não é para viver igual as pessoas do mundo. Por que vocês compram mansões, aviões, navios, iates, fazendas, casas pelo mundo afora? E vocês, os menores da igreja, vivem planejando ter a casa própria, vários imóveis para alugar. Vocês colocam seus filhos na faculdade. Vocês planejam o futuro dos seus filhos, que são bebês ainda. E vocês já estão fazendo poupança para no futuro eles fazerem a faculdade daqui a 20, 30 anos. Gente, mas vocês não estão esperando Jesus voltar já, já? Não diz que Jesus já está chegando, que os fins dos tempos, as coisas acontecendo. Quem presta atenção na vida sabe muito bem que não tem nada a ver. Estamos passando por uma situação terrível de mudanças climáticas. Devido à destruição da natureza. Não tem nada a ver com Bíblia. E guerras, entre outras coisas, sempre houve essas situações de milhares de anos. Há muitos e muitos anos, essas coisas já aconteciam. Essas coisas sempre aconteceram. O que está acontecendo hoje, é que os pastores estão desesperados para roubar o máximo de dinheiro que eles puderem. Então, eles usam o sensacionalismo para apavorar as pessoas lesadas. E assim, eles tirarem mais dinheiro, enchendo as suas igrejas. Causando medo nas pessoas. Vem para a igreja, aceite Jesus. Aí elas acreditam. Iludidas. Ficam acreditando que Jesus está mesmo voltando. Elas não prestam atenção na vida, no que já aconteceu antes. Vivem ali naquele mundinho fechado de Alice, né? Está na hora de acordar para a realidade. Vocês investem dinheiro. Cuidam extremamente da beleza. São extremamente vaidosas. Estão cada vez piores. Gente, vocês são terríveis. Acorda para a realidade. Vocês querem enganar quem? Quem que vocês querem enganar? Com essa hipocrisia. Vocês não estão se preparando para ir para céu nenhum, queridos. Sejam honestos. Assumam que vocês erraram. Assumam que vocês não acreditam em Deus nenhum. Assumam que vocês estão no engano. E vocês, líderes religiosos. Assumam que vocês são ladrões, charlatões, mentirosos, cara de pau. Merecem o troféu, óleo de peroba. Ladrões safados. Querem ir para o céu? Investindo na terra. Querendo o melhor que essa terra dá. Se o mundo jaz no maligno, tudo que tem nele é do maligno, né? O maligno sabe quem são? Os pastores ladrão. Eita, rimou. Rimou, hein? Pois é. Esses que são os malignos. Malignos são pessoas perversas e cruels. Não existe satanás. Não existe demônio nenhum. Houve aí na Bíblia uma grande malandragem. E fizeram as pessoas acreditarem que as passagens que citam ali o rei da Babilônia e o rei de tiro. As pessoas entendem como o demônio. Está bem claro que está falando dos reis da Babilônia e o rei de tiro. Não tem nada de demônio ali. Eles aproveitaram para amedrontarem e aprisionarem essas pessoas. Como eles estão fazendo até hoje. Então fizeram elas acreditarem que existe um demônio, um maligno. Se você olhar ao seu redor, se você prestar atenção na vida real, você vai entender que o que fazem mal para o ser humano é a religião. O que faz mal para o ser humano é outro ser humano. Se você faz a maldade, você é uma pessoa maligna. O mal está dentro do ser humano, assim como a bondade. Não existe nenhum Deus fazendo bondade. Não existe nenhum demônio fazendo maldade. Os dois que fazem somos nós humanos. Não ame o mundo nem as coisas que há nele. Se você ama o mundo, não ama Deus. Está dizendo que se você ama o mundo, você não ama Deus. Então se você ama todas essas coisas, porque se você faz é porque você ama. Você está curtindo tudo de bom da vida. Olha como vocês são tão hipócritas. Vocês dizem que ir para o samba é pecado, que ouvir samba é pecado. Mas vocês pegam o samba e transformam em música gospel. Vocês pegam o funk, o pagode, o reggae, o sertanejo. Todo tipo de música que vocês dizem que é pecado. O carnaval. Aí vocês transformam em gospel. Aí vocês transformam o carnaval de vocês em marcha para Jesus. É um desvio que vocês usam, uma camuflagem, uma máscara, para vocês fingirem que não estão fazendo aquilo que vocês condenam. De forma camuflada, vocês curtem muito bem. Dizem que amam esse Deus e vocês estão fazendo o contrário. Aqui diz, não amem, não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se você ama o mundo, não ama Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Está vendo? Tudo que vem desse mundo. Então por que vocês fazem botox, fazem procedimento cirúrgico para ficar mais jovem, mais bonita. Procedimento estético. Vão a salões de beleza, fazer unha, cabelo, maquiagem. Por que, queridinha? E você também, pastor aí, hein? Que faz tanto procedimento também, porque não é só mulher, não. Os pastores também fazem unha, fazem cabelo, fazem procedimento estético. Está com medo de ficar velho, né, pastor? Está com medo de ficar velhinho, né? Não quer fazer a vontade do seu Deus, não é? Imagina se os cientistas descobrissem uma forma dos humanos não morrerem mais, como eles pretendem fazer. Os crentes com dinheiro seriam os primeiros, esses pastores aí, que vivem pregando que vocês precisam ir para o céu. Eles seriam os primeiros a tomarem as vacinas para se curarem de todas as doenças e não terem doença nenhuma. E viverem, viverem, viverem. A mortalidade. Pois é, imagina. Com certeza eles iriam fazer e vocês iriam lutar para conseguir também. Eu estou por dentro, eu estou para ti. Não ame nem o mundo, nem as coisas que há nele. Se você ama o mundo, não ama Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana. A vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus viverá para sempre. Viu aí? Está dizendo que as cobiças, as coisas que agradam os olhos, tudo isso não agrada a Deus porque é do maligno. Não é de Deus, é do mundo. Agora, querida, olha aí para o seu peito. O que foi que você fez, pastora, crente? Você botou silicone. Seu peito era pequeno, você botou 200, 500 ml de peito. O bumbum, você preencheu para ficar maior. Não é isso? Fez procedimento na cara. Fez procedimento na barriga. Em outras áreas do corpo. Sim, minha filha, você é extremamente vaidosa. Toda semana você está lá no salão. Olha aí para os seus cabelos. A Bíblia diz que não é nem para andar com adorno nenhum, nem com tranças. E você está aí, fazendo tantos procedimentos nesses cabelos, nas unhas. Olhe para as suas unhas. Olhe para os seus cabelos. Olhe para o seu vestido, crente. Olhe para o seu vestido, missionária. Olhe para o seu vestido, pastora. Olha, decotado. Mostrando as pernas, mostrando os peitos, arrochado. Delineando a silhueta que você pagou caro para ficar assim magrinha. Bem modeladinha, né? Com os procedimentos. Pois é, do maligno, minha filha. Porque é coisa do mundo. Que isso é o que tu quer ir, perigosa. Quer evangelizar quem, perigosa. Eu tchou para tu. Eu estou para tu. Pois é. Amo as coisas do mundo, minha filha. Pois é, só aqui que tu tem vida. Não existe vida após a morte. E sim, existe morte após a vida. Nasceu, vai acabar na morte. Enquanto a ciência não dê jeito nisso, nós nascemos e morremos. Até agora, essa é a nossa sentença por ter nascido. Nasce, envelhece e morre. E sorte tem aqueles que envelhecem para morrer. Porque tem muitos que morrem na barriga. Outros morrem bebezinho. Outros nem conseguem se formar direito e morrem. Não é verdade? É a vida dura. A vida nua e crua. O resto é fantasia. O resto é ilusão. No mundinho colorido de Alice. Verdade. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Em outra tradução diz, o mundo jaz no maligno. Viu aí? Que todas essas coisas que vocês gostam, a Bíblia de vocês condenam. E vocês fazem questão de viver isso. Vocês não se esforçam nem o mínimo para poder alcançar esse céu. É muito fácil você falar, ah, eu vou para o céu, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Você quer mostrar para o seu pastor, para a sua igreja que você é uma pessoa de bom comportamento. Mas, só você sabe o que realmente você é. Se você não é capaz de seguir a sua Bíblia, o que mais você vai ser capaz de fazer? Porque você disse que acredita nesse céu maravilhoso. Você disse que o mundo não presta. Mas, você não obedece a esse Deus. Você não quer ir logo se encontrar com Ele. Você fica se esforçando para viver aqui. Não pode ter uma dor de cabeça que vai buscar cura. Vai tomar remédio, vai fazer cirurgia. Tem um câncer, não quer logo ir abraçar o Senhor. O câncer não seria o caminho mais rápido para você chegar a esse seu Senhor que você tanto quer ir? Que você tanto quer ver? Hum? Qualquer tipo de doença, corre para o hospital. Depois disso que foi um milagre de Deus. Mas, se esse Deus quer tanto você no céu, por que que Ele faz um milagre para você continuar aqui nessa terra que é do maligno? Se Ele quer que você vá para o céu, por que que Ele fica prolongando a sua vida com os milagres para você permanecer aqui no mundo do maligno? Hum? Acorda para a realidade, criatura. Você faz procedimento cirúrgico, você busca medicina, ciência e depois você joga o mérito para um Deus imaginário. Que nem você quer ir para perto dEle. Se Ele é tão maravilhoso assim, você acredita mesmo que você já teria ido para lá, faz tempo. Para que gastar dinheiro com o plano de saúde para você e seus filhos? Para que gastar dinheiro com tanto investimento aqui na terra, se enchendo de coisas do maligno? Na maior usura, eu vejo o crente aí fazendo cada malandragem, passando a perna em familiares, passando a perna em outras pessoas de fora, querendo e querendo e querendo, enganando. A maior ganância. E ainda fica se gabando do que tem, hum? Crentes. Existe um monte de crente safado aí, aprontando, fazendo cada coisa, hum, roubando, hum, tô sabendo, viu? Tô por dentro, cara de pau. O vento também faz curva, viu bem? Hum, 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 são mentirosos hipócritas. Dizem que vão para o céu, mas ninguém quer ir. Todos querem curtir o máximo essa vida única. Acorda para a realidade, se nem vocês querem o céu, por que vocês querem pregar sobre o céu para as outras pessoas? Porque vocês querem convencer as outras pessoas a irem para esse céu. Se nem você quer ir, quem mais vai querer? Acorda para a realidade, criatura. Você sabe que eu estou falando a verdade. Quando eu abro uma live ou um vídeo aqui, eu só venho para falar a verdade. Aqui é livro aberto. Aqui não tem papo na língua. Eu sou objetiva com o que eu vim fazer aqui. E você é inteligente o suficiente para entender o que eu estou falando. Você não é mais criança. Eu sei que muitos vão ficar com raiva, porque eu tô detonando mesmo. Tô soltando aqui a verdade. E você só fica no engano se você quiser. Porque a realidade detona as ilusões. Eu deixo aqui esse vídeo. E até segunda-feira. Um grande abraço e até o próximo. Bye! Tchau! Tchau!